O comentarista critica a atuação apagada de Paquetá, que teve um jogo péssimo ontem. Muitos comentaristas acreditam que a atuação apagada do Paquetá é por causa dos envolvimentos com a corrupção dos resultados esportivos. É isso aí, vamos para o vídeo. Deixe o seu joinha e créditos ao EsporteTV. Bom, vamos começar a ouvir o Dorival Júnior. Rapidinho, mais uma vez. A gente está nessa abertura aqui. Só falando que essa é quatro anos de uma Copa do Mundo, ou seja, é um trabalho novo. Não é. Não estamos há quatro anos, mas ainda é um trabalho novo. O trabalho do treinador é novo. Sim. A seleção é até para a Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil hoje ainda está fora das zonas de classificação na eliminatória. E não está fora, está... A próxima Copa é de 48 times. Sim, na posição 50 hoje está dentro. Tem que fazer. Primeiro tem uma análise dele aí sobre o pacote desses amistosos. Como é que ele se... Só com certezas e algumas dúvidas, porém com muita confiança. Eu não tenho receio em afirmar que tem um desequilíbrio dentro das partidas. Nós estamos aí... Nós jogamos com duas formações complexas. Desenvolver um pouco daquilo que todos nós queremos. Teremos realmente mais dias pela frente. Eu espero as condições a partir de agora. E procurar definir a melhor equipe possível para o jogo de estreia. Um resultado que faz a campanha. E espero eu que possamos fazer um jogo ainda melhor do que aquilo que nós apresentamos nessas duas primeiras apresentações. Primeiro porque você coloca em campo tudo aquilo que foi trabalhado. É natural que ainda o gol ele parte de um equilíbrio. E você tem que ser efetivo. Naturalmente, sem a posse. Você... Que possamos ter uma dinâmica um pouco maior na troca de passes. Com isso, a nossa criação fatalmente vai melhorar. Finalizamos as nossas bolas cruzadas. Bom, aí a gente começa a observar algumas características do treinador da seleção brasileira. Primeiro, a boa conjugação verbal, né? Tem sempre ali um possamos. Quando ele falou sobre o Hendrick... Calma, gente. Paciência. Ele vai entrar, vai ter o lugar dele no time. E agora, da mesma maneira, ele disse... Olha, aí é o seguinte. Não é o que lhe cabe neste latifúndio. Torival Júnior diz... Olha, eu estou acertando um time. É, sim. E aponta a troca de passes, talvez, de um ataque que está meio isolado. Quem junta essas duas pontas do processo aí é o meio de campo trabalhando a bola, né? É, e a própria troca de passes no ataque. Precisam estar coesos em campo, né? E isso está custando acontecer até porque é o início de um trabalho. Então, leva um tempo ainda. A gente percebe quando o Vini pega a bola, quem está do lado espera a pressão americana. Essa tabela tem que acontecer. Então, quem está do lado de quem está com a bola precisa ter um movimento ajustado. Quando é que eu vou precisar ainda na seleção e vai muito de entrosamento, né? Acho que esses pequenos ajustes vão de dar tempo aos jogadores, assim. É jogando que vai ganhando essa confiança. A gente, definitivamente, não vai ter um jogo posicional. Porque eu consigo imaginar três jogadores no ataque. Isso aí, gente, desorganiza a defesa adversária. Com certeza. Porque uma hora o Vini vai estar mais centralizado, o Rodrigo... Daqui a pouco você tem uma troca, não só dos jogadores de lado de campo, como do próprio Hendrick, que é um jogador que pode recuar um pouco mais, mas é posicional pelo lado direito. Então, eu acho que essa questão do ataque pode ser bem resolvida pelo lado direito. O Dorival falou ali da questão envolvendo equilíbrio. Equilíbrio. Ou seja, quando o time não tem a posse de bola. E a gente usava muito, né? Foi? Na verdade. Equilíbrio. Na verdade, essa é a máxima mesmo do futebol de uma equipe bem organizada, de uma equipe bem montada. É muito fácil a bola. E está perdendo a bola de maneira fácil, porque está errando passes. Tinha um buraco na linha do meio campo. A linha defensiva dos quatro homens estava sempre posta. Estava sempre se vendo tendo que cobrir um espaço muito grande, porque alguém lá da frente não fez a recomposição. Obviamente, porque não guardam posição. É esse ajuste que eu acho que o Dorival está preocupado. Eu não sei se está no roteiro, mas eu queria mencionar aqui, pela segunda vez, E aí, quando eu falo atuação apagada, é um conjunto, tá? Eu me refiro à questão envolvendo o conectado do jogo. E esse jogador, e essa posição, ela é importante também na hora de você fazer essa recomposição. A gente tem que pelo menos levar isso em consideração, né? Totalmente compreensível. Então, assim, eu acho que precisa de uma... A gente pode bancar, pode e deve levar em consideração. Então, essa forma, né? Como ele esteve apagada no jogo, pode ter relação com o... Eu achei a postura dele diferente. Sim, também achei. Porque ele tem uma postura agressiva. Também achei. Ele tem um jogo agressivo. Tem, tem. Com a bola, sem a bola, ele é agressivo. Sem a bola, então... E ele está no vestiário que vai saber ler isso, né? E nesse momento de construção de identidade, uma seleção que já vai jogar uma... Então, ou então dessa solidão que o João Gomes e o Bruno Guimarães viveram ontem... Tem, muita responsabilidade do Paquetá. Isso, do Paquetá. Porque se você... Históriamente, esses três jogadores do meio campo, eles vão precisar de um pouco mais de entrega na marcação. Então, eu acho que o Paquetá, talvez, ontem, não tenha entregado, não tenha contribuído para esse poder de marcação que essa... Durante a partida, né? Vamos... Então, eu acho que o Paquetá tem um pouco mais de 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 um pouco mais